O que estão pensando? Tens pareja! Alô, malta! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Nishordia da Comunicação. Hoje vamos falar de Call Me By Your Name, o livro e o filme que foram lançados em 2007 por André Ascima. Não é assim, Carolina? É sim, é verdade. A história fala sobre dois jovens, Hélio e Oliver, Hélio mais novo que vive em Itália com os seus pais numa casa de verão e Oliver faz muito intercâmbio para essa casa. A princípio eles não se dão propriamente bem, era assim uma relação um bocadinho... Comprovada. Exato. Porque o Oliver estava-se a descobrir a si próprio e depois foi-se criando uma relação cada vez mais de próxima idade, apesar de o Oliver estar a descobrir a si próprio, até que vão acontecendo várias situações, que pode ser sempre o filme para descobrir. E o livro também. Exatamente. No final nós descobrimos que existe mesmo um grande amor que é quase um amor proibido, mas o filme acaba de uma maneira que eu acho muito forte e é mesmo muito bonita. No entanto o livro acaba de uma maneira que é muito importante, só que não está no filme. tem este castigo... Não está no filme. Esta obra para falarmos aqui no vídeo, também porque achamos importante e a arte deve passar uma mensagem. Portanto nós escolhemos o Vocal My By Your Name porque a história passa-se numa altura em que o preconceito ainda não é um tema muito falado. No fundo vai ajudar as pessoas a aceitarem-se e também a dar um empurrãozinho para se assumirem perante os outros e não quero mais falar de preconceito, de racismo, desses assuntos assim e a arte também deve representar tudo isso. Os pais acertam o Hélio, que não é uma coisa comum naquela época, então eu também penso que é a mensagem do autor. Exatamente. E o final do filme acaba por ser um bocadinho impactante e não é o final que nós estamos à espera. Mas lá está, é isso. O amor não tem que acabar sempre com as duas pessoas juntas. O amor pode continuar com as duas pessoas separadas. Pois é, e pegando aqui nessa temática do preconceito e isso, nós queríamos também fazer-vos um convite. Nós estamos a fazer uma curta-metragem para outra cadeira LGBT que fala também dos perigos das redes sociais. E queríamos vos convidar para no dia 17 de Maio irem até à Universidade de Valgar, no Campos da Penha, irem assistir à nossa curta-metragem. É verdade. Apareçam. Então, nos vemos no próximo vídeo. Deixem like no nosso vídeo e subscrevam o canal. Tchau!